Nos versículos 1 ao 9, o apóstolo Paulo defende o matrimônio como proteção contra a fornicação. Nos versos 10 a 17, o apóstolo argumenta com consistência que a aliança matrimonial não deve ser desfeita, ou seja, não deve haver separação. Diante de uma possível separação, o apóstolo Paulo pergunta, esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Agora, nos versos 18 ao 20, Paulo argumenta que cada pessoa deve estar satisfeita com a sua vocação, deve estar feliz com o seu chamado, que foi feito por Deus. Mas ainda sobre relacionamentos, o apóstolo Paulo apresenta razões para se preferir a castidade e para uma vida de solteiro ou uma vida de solteira. Ele diz que os tempos difíceis são uma boa razão para se ficar solteiro. Agora, convenhamos, a vida extremamente difícil que Paulo levava teria dificultado muito seu possível casamento. Mas, para o final de sua carta, Paulo apresenta motivos para se casar ou ficar solteiro. Observe que Paulo não está proibindo um determinado estado civil em detrimento de outro. O que ele faz é advertir as pessoas quanto aos relacionamentos em tempos difíceis. Paulo enfatiza que cerimônias e observâncias exteriores não têm valor sem a fé em Cristo. O cristão convertido é aceito por Deus, não por meio de alguma obra que ele possa realizar, mas por causa da fé na obra já realizada por Cristo na cruz em seu favor. Benção de Deus para você no dia de hoje. Benção de Deus para você no dia de hoje. Benção de Deus para você no dia de hoje. Benção de Deus para você no dia de hoje. Benção de Deus para você no dia de hoje. Obrigado.